Fala você aí! Olha a gente aqui! Banana Bacana trazendo mais um vídeo legal aqui para o canal! Galera, no vídeo de hoje a gente está trazendo mods! Esses são de veículos, veículos de terra, água e mar! São 26 mods galera, então tem para tudo quanto é gosto, não é bacana? Ah é? Tem moto? Tem moto, tem carro, tem ônibus, tem jets e avião! Galera, e se você quiser, você já pode correr! Não, não! Assiste o vídeo primeiro, vai! Aí você vai lá na nossa descrição, não é bacana? É isso aí! Lá vai estar o link do site onde a gente baixou o mod para você poder brincar! E quem tiver alguma dificuldade para instalar o mod tem que fazer o quê? Olhar lá nos nossos vídeos que a gente tem um explicando direitinho como fazer para instalar o mod! É isso aí galera! Então olha, então vamos mostrar logo, bacana, porque eu estou ansioso para ver isso direitinho! E outra coisa, a gente andar aqui, porque a gente está no nosso autódromo aqui, olha! Falar nisso, a gente pode apostar uma corridinha! Molezinho, eu ganho de você fácil! Então vamos lá? Vamos! Olha aqui galera, então essa aqui é a aba onde está instalado esse mod aqui que vem com tudo isso aqui, olha só, olha a quantidade de coisa que tem aqui! Caramba, muito legal! Tem inclusive essas peças soltas aqui que você pode montar o seu carro, né? Olha aqui, tem motor, tem pneu, tem óleo, tem chaves e mais aqui embaixo você pode ver que tem os 26 veículos para você escolher, para você se divertir! Você pega o que você quiser e joga no chão e ele aparece! Olha, sério? Sim! Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos mostrar! Muito bem, então vamos agora testar o nosso primeiro mod aqui, vamos colocar ele no chão aqui e olha, dá para ver o que é! Caramba! Caramba! O que é isso aí bacana? É um kart! É! Que legal! Testa aí! Olha que legal! E tem um motor, olha o barulhinho aqui! Que passinha! Muito legal esse hein! Gostei! Muito legal! Vamos para o segundo aqui! Uuuu! 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 É um quadriciclo! Muito legal! Isso é bacana para as dunas, né? Uuuu! É! Muito legal! Muito legal! É! Mais um? Qual será? Uuuu! 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 Estou aqui já preparado para viajar? Uuuu! 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 Hum, eu quero a moto. Esse pra você e esse pra mim. Uau, moto! Uhul! Beleza! Você sabe dirigir moto, banana? Claro! Que não sei. Não sei se eu sei, não. Eu também não sei. Vamos contar no 3, no 3 a gente vai, valeu? Galera, olha, torcida pra mim aí. Não, pra mim, pra mim. No 3, hein? No 3. 1, 2, volta aqui! Isso não vale, bala, bala, bala! Volta aqui! Cadê o game, bacana? Você roubou, você roubou. Volta aqui. Eu acho que eu não sei disso. Eu também não. Volta aqui. Ah, eu tô ralando. Não, eu tô pedindo pra uma derrota. Não, não. Mas que ela não vai? Ah, ah, eu acho que eu vou correr. Ah, puta, eu vou ganhar. Tá muito pato. Já tá aí na frente. Vai, bate. Vai, vai. Vai, não. Pega. Cadê você? Vou te ver. Agora ninguém me pega. Eu tô te vendo. Peraí, banana. Vou te pegar. Vai bater, vai bater, vai bater. Vou te pegar. Tô chegando. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Roubou esse, não vale. Olha só. Chocou. Caraca, eu acho que eu vou parar. Vem, banana. Fala, banana. Foi radical, não foi? Oh, bacana. Você é muito ruim de direção, cara. Eu que sou ruim. Tá certo. Tá bom. Galera, então, olha. Vocês podem se divertir bastante também, viu? Como a gente se divertiu aqui. Agora a gente vai mostrar o outro, né? Que é o da água. Vamos lá. Agora são os veículos da água. É, vamos ver. Aqui tá bom, hein, bacana. Peraí, peraí. Legal. Opa. Vamos ver? Ele tem que colocar na água? Não, aí eu venho aqui. Ah, moleque. Sabe tudo. Agora é minha vez eu colocar aqui. Uh, jet ski. Jet ski. Vou botar ele na água. Será que ele não veio muito pra cá, hein? Ah, subiu. Não tem problema, não. Ah, isso. Aí. Agora, qual que você quer andar? No meu, né? Então, vamos lá. Vem. Ah, eu vou de carona? Vambora. Uh, 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 uh. Ah, ha, 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 ha. Que legal. Vamos agora. E aí banana, gostou? Bom demais, acelera! Vamos andar no outro agora? Vamos embora! E aí galera, então vocês curtiram esse vídeo? Deixa aí o seu like Se inscreve aqui no canal E segue a gente nas nossas redes sociais Instagram No Facebook Twitter E TikTok Então olha, agora a gente colocou os nossos automóveis Os nossos veículos aqui alinhados Para vocês darem uma olhada em alguns dos 26 que tem aqui, tá bom? Corre lá na nossa descrição Pega o link lá e faz o que? Baixa! Instala! E brinca! Divirta-se! É muito bom! E não esqueça Para colorir os veículos Você pega o corante e o spray Coloca na mesa de trabalho E parte para o abraço Você sabe que aqui no meu inventário Eu já estou com os meus sprays aqui Bacana! Então vamos lá? Vamos! Eu vou colorir esses do meu lado Você colore os seus aí do seu lado, tá bom? Beleza! Já é! Vamos lá? Então vamos lá, galera! Um pouquinho? Eu vou ser amanhã! E aí galera, ficou muito legal né? Então agora é com vocês, é só se divertir né bacana? É isso aí, vamos nos divertir. Bacana, o que você vai fazer? Tchau! Bacana! Uhul! Tô indo embora! Uhul, que legal! Tchau!